Em cima dessa menina tinha um cachorro, um cachorro cochilando, em cima de uma filha sonhida, em cima de uma morroca, numa cama aconchilante, numa casa somaleta, em cima de uma morroca, em cima desse cachorro tinha um gato, um gato cochilando, em cima de uma menina sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa somaleta, onde todos viviam dormindo, em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de uma menina sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonoleta, onde todos viviam dormindo, em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível uma pulga acordada, em cima de um gato, em cima de um gato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de uma menina sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa somaleta, onde todos viviam dormindo, uma pulga acordada, que bom rato, que assustou o gato, que arrumou o cachorro, que caiu sobre a menina, que deu um susto na avó, que gritinho frouxo nessa avó, que quebrou a cama, numa casa sonoleta, onde ninguém mais estava dormindo.